Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode achar a quarentena do seu antivírus BDefender para poder ou apagar o arquivo que está dentro da quarentena ou restaurar aí você decide o que você quer fazer você vai abrir o antivírus BDefender agora você vai clicar aqui em proteção para abrir a quarentena aqui em defesa contra ameaça aqui você vai clicar na opção abrir aqui você vai dar um clique em configurações aqui embaixo vai ter assim gerenciar, quarentena, ameaça em quarentena você vai clicar em cima dele e você vai dar um clique na sua opção azul gerenciar a quarentena você vai poder restaurar o arquivo ou apagar você acha que o antivírus detectou irrenualmente um arquivo ou removeu o ativador operado de um aplicativo e quer restaurar ele? muito simples você vai selecionar aquele arquivo e clicar em restaurar que ele vai restaurar se realmente o arquivo é um vírus você simplesmente seleciona ele e clica na opção apagar aqui esse botão branco aqui ao lado está aí para vocês a quarentena do BDefender Antivírus vou aqui fechar aí para vocês e aí e aí e aí